Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Espero muito que sim, vim com mais oportunidade desta vez com a minha mãe, que ela trabalha com grande, grande variedades de mercadoria. E eu vou iniciando mostrando pra vocês essas lindas camisas, que são as queridinhas, as campeões de venda. Ela é a manga longa, tem um tamanho PP, PM e G, ela é infantil e fica no valor de apenas R$16,00. Olha como elas estão lindas, gente, tem uma comar linda que a outra. E agora, clima junino, manguinha longa, pra sair à noite, são as queridinhas, viu? Apenas R$16,00. Vai ter também a manga curta, por apenas R$14,00, todas do PP até o tamanho G, PP, PM e G. Vai ter também pro feminino, viu? Olha as queridinhas pro feminino infantil, fica de R$14,00 também. Olha como elas estão lindas, com a amarraçãozinha perfeita. Vai ter os vestidinhos plus, que são os queridinhos, de apenas R$17,00, de listra. Tem também com personagens com listra, tem estampados. Eles têm um tamanho maravilhoso, gente, ele é um tamanho GG, plus size, de apenas R$17,00. Eles têm forma maravilhosa, muito lindos eles. Vai ter também saias pra moda evangélica. Olha essas lindas saias. Ela é jeans com lycra, do R$36,00 ao R$46,00. São vários modelos, eu tô mostrando algum modelinho, mas lá no WhatsApp vocês vão ver mais variedades de modelo. Apenas R$27,00, somente isso, gente, R$27,00. Ela é jeans com lycra, do R$36,00 ao R$46,00, por apenas R$27,00. E é um model Marlin que o outro, perfeita. Ela tem a pala arredondada, que valoriza, levanta o bumbum, ela é maravilhosa. E é apenas R$27,00. Isso é um presente aí pra você levar pra sua loja, revender, lucrar muito. Vai ter vários modelos, vários lavados, certo? Vai ter também, gente, uma grande variedade de vestidos, macaquinhos, calça, em viscose, com valor único de apenas R$16,00. Qualquer macaquinho, qualquer vestido, qualquer calça, em viscose, com preço único de apenas R$16,00. Gente, isso é preço aí pra vocês não perder tempo só com a loja de vocês. Porque R$16,00 no mercado de viscose, é só com a minha mãe mesmo que você vai encontrar esse preço, viu? Vai ter saias em bengaline. O bengaline dela é com poliamida, um dos melhores. Vários modelos aí pro modo evangélico, lindas, perfeitas, com grade completo do PAUGG. Apenas R$16,00. Somente isso, gente, qualquer modelinho de saia, apenas R$16,00. E elas estão muito lindas, vestem super bem. Vai ter conjuntos, os conjuntinhos xadrez, em viscose, os queridinhos, campeões de venda, de apenas R$25,00. Eles são xadrezinho e ele é no viscose, o viscose é muito bom. E só R$25,00, gente. Olha que baratex. Vai ter também esses outros aqui. Eles são vestidos, macaquinhos, conjuntos, com preço único de R$12,00. Olha eles como estão lindos. Aí lá no cartão ali vocês vão ver mais variedades. Macaquinho, conjunto e vestido. Qualquer modelinho por apenas R$12,00. E estão perfeitos, viu, gente? Estou mostrando aqui mais vestido, mas lá no cartão ali vocês vão ver também conjunto. E também macaquinho. Croptezinho xadrez para o feminino adulto. Eles têm um tamanho único, mas vestem até R$1,44,00 tranquilamente. De apenas R$14,00. E tem várias cores de xadrez. Por apenas R$14,00, gente. Olha que baratinho. Xadrez, croptezinho. Qualquer modelo aqui, ó. Qualquer cor de xadrez por apenas R$14,00. Vestindo até a numeração R$44,00. Eles estão muito lindos. Estão perfeitos. Vestem super bem. Vai ter calças de malhação para você ir para a academia. Calças de apenas R$15,00. Olha que baratex, gente. R$15,00. Calças de malhar. Vai ter a calça Capri. A calça Capri fica de apenas R$13,00. Tem estampadas. Tem lisa. E fica de R$13,00 a Capri. E vai ter também os shortinhos para malhação de apenas R$11,00. Somente isso, gente. R$11,00. Muito baratex, viu? Muita variedade. Dá para você fazer suas compras tudo em um só lugar. Só resta você estocar a sua loja e arrebentar nas vendas, viu? Lucrando muito. Vai ter também esses outros modelinhos de vestidos. Ele é os vestidos em crepe. Eles vestem até R$42,00. E fica de apenas R$17,00. Olha isso, gente. Que lindo. Apenas R$17,00. Somente isso. Ele é os vestidos em crepe. Tem vários modelos lindos. Tem eles em listra. Tem estampado. Com vários modelos. Já muitos modelinhos aí para moda evangélica. E apenas R$17,00. Tem de listra e também tem estampados. Gente, muito lindo eles. Olha que perfeição. Maravilhoso. E modelos são vários. E R$17,00 é um presente, viu? Vai ter também vestidos de quadrilha. Vestido meninas de 12 e 13 anos. Fica apenas R$17,00. Vestido meninas de 2, 3 e 4 anos. Fica R$14,00. Vai ter os vestidos plus. Tamanho GG. Custando o precinho de apenas R$19,00. Olha, vários modelos. Lá no WhatsApp vocês vão ver mais variedade de modelos. Tem estampado. Tem de listra. Tem liso. Muitas variedades. Apenas R$19,00. Vai ter blusa em crepinho. Plus size. Com o tamanho maravilhoso. Vai até o G1, G2. Custando apenas R$19,00. Blusas em crepinho com elastano. Plus size. G1, G2. E apenas R$19,00. Gente, bem baratinha. Blusa com crepinho em elastano. PMG e GG. Apenas R$16,00. E tem vários modelos lindos. Então, tá valendo muito a pena vocês entrarem em contato. Estocar a loja de vocês. Mercadoria de qualidade. Preço baixo. Pra você revender. Lucrar muito. E a entrega a partir de 10 peças. Envia pra todo o Brasil. Excursão. Transportadora. Vam. Box. Aonde for preciso. Moda Centro. Santa Cruz. Tá fazendo a entrega. Certo? Ela é minha mãe. Entrega bem certinho. Ela vai também ter calças capra. Xadrezinhas. Queridinha do momento. Que está sendo também campeões de venda. Shortinho. Xadrez. Também. Que está sendo os campeões de vendas. Queridinho do momento. Vai ter calças em bengalinha. Gente. É muita variedade. Muita, muita variedade. E só o resto é você entrar em contato. Que você receberá um cartão bem mais completo. Com valores de atacado. Quatro apps de venda. 819-9269-9875. Dilma Confecções. Ela é minha mãe. Entrega bem certinho. Viu, gente? A partir de 10 peças. Então, deixa muito likezinho. Deixa seu comentário. Compartilha. Chama amigos, amigas, famílias. Me acompanha lá no Instagram. TikTok. Kawaii. Feiras de Pernambuco. Betânia Lima. Tchau. 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 Tchau.